Chama-no na mão, nas a dúvida, esse meu bebê, vem sega essa trena Chama-no na mão, nas a dúvida, esse meu bebê, vem sega essa trena Chama-no na mão, nas a dúvida, esse meu bebê, vem sega essa trena Chama-no na mão, nas a dúvida, esse meu bebê, vem sega essa trena Chama-no na mão, nas a dúvida, esse meu bebê, vem sega essa trena Chama-no na mão, nas a dúvida, esse meu bebê, vem sega essa trena Chama-no na mão, nas a dúvida, a dúvida Choco, 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 Choco Chama-lo no mar, não há dúvida É cima, bebê, esse é o que é sempre Chama-lo no mar, não há dúvida 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 Chama-lo no mar Chama-lo no mar, não há dúvida Chama-lo no mar, não há dúvida É cima, bebê, esse é o que é sempre Chama-lo no mar, não há dúvida É cima, bebê, esse é o que é sempre Chama-lo no mar, não há dúvida É cima, bebê, esse é o que é sempre Chama-lo no mar, não há dúvida 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 É cima, bebê, esse é o que é sempre Chama-lo no mar, não há dúvida É cima, bebê, esse é o que é sempre Chama-lo no mar, não há dúvida 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 São bruxos, são bruxos Mãe do vida, mãe do vida Choco, choco-lo Choco, choco-lo Choco, choco-lo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chocolo! Chocolo! Chocolo!